Pode ir pra meu mano que agora leva o baque Você decora rima meu mano eu te chamo até de Kakashi Por isso que você decora até o movimento meu mano Por isso que eu faço até um depoimento sabe Né mano que eu escrevo uma libraria Cê sabe mano que seu rap é uma porcaria Por isso que agora meu mano Por isso que você nunca entende a cicatriz Ei, aqui é rap no hipódio Mano eu sou Kakashi Mas e aí, que falta ódio Você não entendeu essa referência É MC fraco que não aguenta Ei, olha só meu mano Eu mando sem pederastia Tu comprou até a camisa da escadaria Mas aí eu não acredito que tu ganhou Eu te ganho aqui no hipódromo Ei, pode falar meu mano que esse é o teorema Você mano é só mais uma marionete do sistema Por isso que agora meu mano você só corre Por isso que na batalha eu só te chamo de Sassori Não é Sassori, cê se fudeu Só que hoje quem controla as minhas marionetes Mesmo sou eu Com a mente e minhas cordas vocais Então se liga, faça, você é fãzinho do Raikaz Fãzinho do Raikaz, não meu mano Por isso que eu chego com a mente em sangue Hoje eu te mato é com o olhar da Charigam Meu mano, você não sabe que é avalanche Por isso que agora não tá pronto pro Bang Bang É Bang Bang, só que eu tô nível hard Eu não sou fãzinho do Raikaz Imitando o flow de Spinardi E ae, você tá demitando Rap Lord Mas vai tomar no teu cu que eu sou Deus Então me chama de Lord É hoje que o Scott vem acabar com a sua existência Tu tá fazendo merda que nem Bolsonaro na presidência Só que ainda não assumiu Que nem o teu rap não assumiu Mas eu assumo que tu é um imbecil Ei, tem mais dois Ei, 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 ei Só que você só fala merda Tá ligado, mano, que meu rap é a vera É escadaria, eu sou iniciante Eu subo as escadas com o prêmio Eu dou pra minha mãe, boto na estanda Você sobe, a escada é animal Meu mano, você é gordo Vai cansar logo no primeiro degrau Então, cê saca que eu tenho uma agressividade Meu mano, dispara, repara que eu tenho um bom ataque É, tem bom ataque Só que, falou as beira Eu sou gordo e grande Tu pequeno, rasteira Pra mais ver que o satanás Cala a boca e respeita aqui o teu pai É rasteira, meu mano Mas não caí Por isso que é rasteira Mano, tô de pé Me chama de capoeira Você não entende É referência até de zumbi Meu mano, eu represento os negros Meu mano, mesmo Se fudeu Porque cê é moleque Ah, já que é zumbi Hoje eu mato Porque eu sou delal quem deve E ae Aqui eu mando pra você Então não me ataca Com essas tuas merdas clichês Pode pá, falei de zumbi Meu mano, você é agora Vai a lona Meu mano, não é zumbi Você hoje dança Nessa batalha é samba Meu mano, pode pá Que você não cansa Por isso que na batalha Você não entra pra dança Barulho pra batalha O que acontece aqui Vai a lona E vai um nível Falei de capoeira Meu mano, então escute Você hoje não luta Você não grafita Você não é luta Então é trocadilho Mano, para Então repara Pode pá Que você não é homem Então é representante Até o point above Meu mano, é bichação Você não representa a rua Tu tá ligado meu parceiro que aqui eu tô na pista É, eu não sou homem e você não é liricista E aí, você não tem um dom poético Então se liga, passa que eu te levo para o cemitério Mas só que aí você falha, você falha Não é caneta, só que eu te mato com minha daga Só que eu sou Scott e você vai sentar no posto Eu não sou Orochi, mas hoje tu leva tiro de bloco Eu não sou liricista, meu mano, pode pá que você nunca me escute Pode procurar o som de ATP no YouTube Meu mano, você vai ver que é lírica Por isso que eu te mato hoje é nessa batida É, me mata na batida Só que parceiro, eu prefiro dislike Ei, eu prefiro dislike Só que o teu som lá no YouTube Eu acho que tá dando dislike Eu não prefiro dislike, meu mano, vai se fuder Eu bato de frente, mano, agora eu sou HV Ei, mas você, sabe que agora eu sou finte Por ter batido em frente, então eu sou HV É HV Só que no mínimo é um fusquinha Então se liga, vai tomar tua sopa de letrinha Aê, bate de frente, tu é um neném Bate de frente, então fusta aqui que eu sou o trem Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round